É legal a Band, né? Bom, Marquinhos. Nós estamos no YouTube. É legal pra caramba. Eu gosto de ficar, Fórmula 1, Rubinho Barrichello. Vamos lá. O Patti, que foi um dos grandes... Nelson Piquet, monstro. Ayrton Senna, Hermosso Fittibaldi, Rubinho, Felipe Massa. Legal, Fórmula 1 tá na Band, né? E no Band Esportes é Fórmula 2 e é Fórmula 3. E a gente tem aqui o nosso querido, maravilhoso Celso Miranda, que entende tudo. É muito legal. Eu, por exemplo, vou de Chevette. E você vai comentar, então? Se eu for de Chevette, eu ganho naquele japonês, eu ganho. Se eu for de Chevette... Saturno Nakajiba. Saturno Nakajiba, o quê? E o Hamilton? Nem pira, ele tem. E o Hamilton? O Hamilton? O que ganha dele? O Hamilton que está no Ronaldo. Não dá, lasca o cara e se engana. O Hamilton não dá. O Hamilton é Pelé, é aquele... É o marido da G.L. Bitt, não sei falar o nome. Você viu que ele renovou agora? Tom Brady. Tom Brady. Você viu que ele renovou? Tom Brady, olha. Tom Brady. Você tá de... Que fase, hein, Sousa? Você viu que ele renovou o salário dele, não? De quem? 25 milhões por mês. Quem? Vamos morrer, Hamilton. Por 25 milhões por mês. Misericórdia. Por mês. Pô, o ano já tá visagizado. É 300 por temporada. Mas merece. Merece. O cara é um gênio. O cara é gênio. O cara dirige de costas, pô. Como é que é? Ele dirige de costas. Ele vai demarcar, né? Sem errar com os outros. O que é que ele faz com os outros? Tá louco, pô. Ele é bom, cara. Bom? Tá maluco. Ele é malvado, pô. Ó, ele e aquele cara que joga golfe, que tem nome de relógio, como é que chama? Tiger Woods. Eu assisti o especial dele, do Tiger Woods, esse cara. Esse cara é uma pica em todos os sentidos, né? É, aí, é você que tá falando. Eu não. Mostrou lá. Que ele comeu de buceta. Pô, o que ele comeu de buceta pode dar pra... Pô, você fala assim, você bota uma vela, vai daqui até... Aquele deu de tacada. Você tá de brincadeira? Aquele deu de tacada. O que ele deu de tacada, velho? É só tacada boa, hein? O que ele deu de tacada fora, deu de tacada fora do que tacada na bolinha. Vocês viram que as tacadas que ele dava? Ah, pai. E o taco era bom? A bolinha sempre do buraco. A bolinha sempre do buraco. E o taco era bom? Cara, você foi demais, né? E ele é o nome daquele relógio, não é? Ai, pai. Obrigado, irmão. A comunicação do Corinthians ligou. Peraí, pare as bombas. Ó, ó, ó. Olha o músculo. Obrigado, Marquinhos. Ô, obrigado. Eu vou falar isso aí, então. Pode falar, Cascal. Eu peço desculpa pro Corinthians. Desculpa, porque eu fiquei nervoso. Fiquei nervoso. O que aconteceu? Conta pra gente. Não, é que na hora ali no banheiro eles vão deixar a gente entrar no... É legal, né? É legal. Eu fui desculpa, fui mal. Vai chover. Foi mal. Foi mal. Foi mal do jogo. Foi mal do time. Mostra. Vai chover. Dá pra mostrar aqui o negócio que eu vou... Dá pra mostrar aqui. Dá pra sair daí? Não, vem cá, vem cá. Mostra aqui. Mandar um beijo, pô. E aí, tudo bem? Como é que é? Puta. E aí, como é que você tá? Marquinhos, não. Quando for assim, dá um copo cheio pra ele, Marquinhos. Você demorou, pô. Ele tá trabalhando. Molhou tudo o cara. Molhado, pô. Ah, você tá caindo? Fala que você veio da chuva. Fala que você veio da chuva. Você ir embora, Andrei? Não, você não vai se mandar de boa. Se mandar você ir embora, você trabalha na minha rádio. Que por sinal, a minha rádio, o Crack Neto vai estar hoje fazendo o jogo. Eu, Sidney, Pedro Ramiro. Que esse moleque tá numa fase. Ô, Cascão, eu quero o moleque aqui nos donos da bola, cara. Tá aquele Pedro que veio aqui? Quero o menino aqui. Quero o menino aqui, que ele é bom pra caramba. Vamos lá, o Palmeiras... É Palmeiras, não. Vamos falar do São Paulo. O Crespo... O Crespo vai dar certo ou não... Dez segundos. Eu não gostei desse nome pro São Paulo. Você? Vou gastar dois só. Não gostei também. Vamos economizar. Eu vou gastar um segundo. Uma merda. E aí, você? Dúvida. Deixa eu falar uma coisa pra você. Fala, parabéns. Quando você era criança... Por que canhão? Eu vou te molhar... Por que canhão? No camarim, eu te mostro o cano. Por que canhão? Ele é o pedo. O preto. House Preto. Nós estamos no ar. Souza. Ele mata até rato, souza. O preto mata até rato, aquele ali. É? Tá doido, pô? Gosto nele, dá a corpida nele. Chama House. Pode falar não. Chama House. O motel, House. Né? Legal. Você já pega o House Preto. Aí ele fez depois da inaugurando hoje. Você já pega o House Preto. Fala a verdade. Você pega o House Preto. A língua sua fica dura igual meu pau. De segunda-feira. Não, você pega o seu chupou o House. O seu chupou o House. É a língua. A língua. Você não consegue falar. Você tem tomado oito litro de água. Anestesia. Anestesia, é. É um demoníde. Aí você chupa. Aí você veio. Aí você olha pro Curitiba. Aí você olha minha camisa. Rapaz. Você quer dizer que o cara não brocha? O quê? Se for palmeireiro. Mas você é a suíte mais visitada lá. Tá inaugurando hoje. Mas eu posso botar o... Vai falando vocês aí. Não vai dar certo não. Bota o motel lá. Dá o celular pra mim aí. Se for palmeireiro. Se for palmeireiro. Se for palmeireiro. Eu só pego o celular e faço o quê? Ô, Seval. Faz a suíte Veloso aí. Ô, ô. Eu quero saber o seguinte. Você tá liberado lá. Você chega na sua suíte. Não. Você vai lá. Ô, Seval. Liga lá pro Seval. Lá, o Cascão. Fala pra ele mandar uns codes pra nós. Os vouchers. Os vouchers. Não é? É, pô. Ô, ô. Mota lá de novo. Faz favor, Bruno. Mota lá. Essa é a maior emoção da minha vida, cara. Você tem uma camisa autografada dentro do motel. Ô, Seval. Eu te amo. Vocês tão vendo aqui, ó. As duas camisas minhas, Veloso. Eu dei pra ele. A número 10, a preta e a branca. Rapaz do céu. Tô feliz da vida. Tô no motel, velho. Ô, teto. Ô, teto. Ô, teto. O Corinthians. Seval é demais. Seval, põe foda. E na TV passa o jogo de 90. Isso é o final. Mota a coisa, mas pode também fazer a do Palmeiras, a do Santos, a do Flamengo. Na final, você ligar, tá rolando o jogo. Rapaz do céu. Foi demais. O cara vai esquecer da mulher. Vai ficar vendo o fogo. A mulher joga de reclamar, entendeu? Não pode, né? Você faz... Qual você quer bem? Do São Paulo, tricampeão brasileiro. Amor, vamos assistir o jogo ali? Seis títulos brasileiros. Vai o do São Paulo. Tri do mundo. São Paulo. Isso. Tri libertador. Vai São Paulo. Mundial. Só tem São Paulo. Santos. Palmeiras. As imagens. Olha lá. Os quatro grandes. Olha o vídeo, Veloso. Comenta o vídeo, Veloso. Você que é no motel pra caralho. Não, deixa eu te falar. Ah, nós, gente. O motel tem duas camisas minhas. Olha o Silvão, o time. Botar o jogo de 90 e ficar assistindo, né? Aí fica assistindo. Olha lá, que bonito esse motel, velho. House. Fala uma coisa pra você, hein? Os dez primeiros que chegar agora lá no motel tem 20% de desconto. É bonito, hein? Tá inaugurando hoje. Então vai inaugurar com desconto. Ah lá, rapaz. É bonito. Eu vou morar aí, velho. Não é gostoso? Eu já contento daqui. Vamos lá, velho. Vou falar pra vocês uma coisa que eu nunca falei. Eu morei três meses no motel do Paulinho. Pelos meus quatro filhos. Quando eu fui pra Record, eu morei três meses no motel. Eu morei no mesmo. Eu trabalhava lá no seu hotel. No verde ali. Na ponte da Casa Verde? Não, ali na... Perto do Palmeiras ali. Na Marquês São Vicente. É verdade. Como que chama um motel verde ali? Aí. Você fala ali. Como é que chamava? Eu morei três meses lá. Mesmo que você soubesse. Três meses. Mas eu não podia fazer nada porque a esposa do Paulinho... É aquilo na Marginal? Na curvinha? É, na curvinha. Esqueci o nome dele, cara. Do lado da ponte. Lembra aí, Cascão, pra mim? O nome do motel? É, caralho. Puta. O Silval, nessa... Pô, fala o que eu preciso. O que eu bati de punheta era filme pra caralho, velho. Aí chegava no trem? Aí chegava no trem? Não, eu chegava assim. Eu trabalhava na Record. Eu trabalhava na Record. Eu vi sete. Ué, cinco filmes pornô. Ô, verdade! Murei treinei lá. Ué, era cinco filmes pornô. Eu não aguentava mais. Eu não tinha como trabalhar não, velho. Eu ia falar o que eu preciso. Fique emocionado. Cracudo. Que bom você pegar o meu microfone. Olha lá, o primeiro motel. Olha o caralho, velho. Olha lá o Raul. Raul, motel do Silval. Fico feliz. Pra agradar os clientes mais exigentes. Raul. Que jabá é esse, hein, Silval? Tem uma jaula? Tem uma jaula ali. Tem uma jaula, pô. Ah, é. Cara, tem uma jaula.